aqui está a traseira do dia que está agora né, eu fiz um risco aqui, eu andei vendo umas fotos com os carros legal e eu vou tirar isso aqui para fazer um outro sistema de aerofólio aí então ali aquela parte ela vai descer junto com essa aqui e o aerofólio vai ficar por cima vou meter na maquita aí aqui eu já cortei para fazer uma coisa diferente na traseira eu estava achando que a traseira estava muito, como se diz, muito fechada né, muito alta aí eu fiz um diferencialzinho aí, vamos ver como vai ficando aí olha, agora aqui já fiz com fibra, está vendo, para dar um efeito de uma vazão aí depois eu quero ver se eu aumento a aerofólio olha, agora já está na fibra né, dá para ter uma noção de como já está ficando aí ficou mais legal olha, isso aqui está no papelão, está vendo eu pintei de preto para dar profundidade mas aí, é papel olha, aqui está o carro né, o roux que eu estou fazendo então eu tenho o aerofólio aqui já fiz o sistema da traseira, eu não estou postando esses dias mas vou ver se eu posto hoje porque eu estou fazendo esse aqui agora e ele vai ser elétrico né vou mostrar aqui aqui ó, que é o diferencial dele né e ali o motorzinho elétrico é um projeto que eu já tinha antigamente tem que pôr os atras aí do carro na Niko né vou colocar ali para vocês verem aqui ó já fui com os carros no Faustão esse aqui eu participei do Autosport já tinha sido feito aquele ali esse aqui se vocês quiserem dar uma olhada aí coloca no YouTube é, carro na Niko vai aparecer lá eu gravei com o Rio Negro e Solimões, Faustão um monte de gente aí tá bom vou terminar aí tá bom